Música 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 Tá bom pra dirigir, tiozinho? Não tô bom Então é melhor deixar o carro aí, embora eu de a pé, né? Não sei onde o senhor mora Não sei onde o senhor mora O senhor não vai estar bom pra ir não, filho Deixa o carro aí Então deixa aí Quer preferir deixar Melhor deixar aí O senhor não vai chegar ali na esquina, né? Não, não Eu vou estar na minha residência Muito obrigado, brother Eu acho melhor não, senhor Deixa o carro aí Eu acho Agradeço O senhor não tá muito bom, não Deixa o carro aí Melhor Deixa o carro aí Melhor Tipo, devagarzinho Não, mesmo devagarzinho, deixa o carro aí Música Eu vou estar no meu alunos Alô É, 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 é Já vai deixar a vida dele Cadê a chave do carro tiozinho? Quer documento, quer Tá mais minhado que segue um tiroteio Nem faço ideia É o Edinho, tá chegando aí? Quer levar ele embora? Não, o senhor quer que alguém leve o senhor embora pra casa? Não, se o senhor quiser tem meu marido, leva o senhor É melhor Mas cadê a chave do carro? Será que não derrubou no buraco não? Não, esse aí deve estar no bolso Cadê a chave tiozinho? Cadê a chave? Ô ô ô ô Cadê a chave? Não meta a mão no buraco Você não tá podendo dirigir Não pode ir embora desse jeito, você vê que é perigoso? Não pode ir Tá no Lorenzo ali enchendo o caneco Como é que é o Lorenzo? Eu posso encher onde for Não meta essa luz aí, cara 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 Cadê a... Ah, não foi o Edinho que chegou? Que autoridade que você é Que autoridade que você é Você não é autoridade bosta nenhuma, rapaz Sexy Qualquer um pode dar bar de prisão, sabia, né? Não meta a luz aí, cara Não meta a luz aí, cara Que autoridade que você é Apps para o Inancio Ai adios aí, cara Amor Tipo Tipo Marc Legendas por TIAGO ANDERSON